No vídeo de hoje nós vamos simplesmente conhecer a maior e melhor loja de Hot Wheels que nós já vimos. Então fica no vídeo que tá muito legal. Eu acho que essa é simplesmente a maior loja de Hot Wheels que a gente já viu na nossa vida. E eles têm muita coisa, tem muita coisa exclusiva. Só eles trazem pro Brasil, pessoal. Eu confesso que se meu pai mandasse eu escolher um modelo também, ia ser difícil, porque tem muito modelo aqui, galera. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Família 3. M.J. tem mais um vídeo aqui no canal, galera. A gente tá num evento aqui na cidade de Cascavel, Paraná. E olha o que a gente encontrou. Tem um corredor com várias lojinhas, ó. Olha isso. Um corredorzão cheio de lojinhas e a gente simplesmente encontrou uma loja que chamou muito a atenção. Cara, é uma loja específica de Hot Wheels. Ó, a galerinha já tá aqui, ó. Eu nunca vi tanto Hot Wheels num lugar só, pessoal. Sério. E tem cada Hot Wheels incrível aqui. Tem Hot Wheels de todos os preços. Vai de R$20 até R$200. Meu. Tem Hot Wheels, não sei se é raro. Se são Hot Wheels lendários, raros, não sei. Mas tem muita variedade. E aí, deixa a galerinha escolher aqui. Estamos nesse lado dos Hot Wheels. E a galera vai escolher os Hot Wheels que eles vão levar pra coleção deles, pessoal. Olha que bonito esse aqui, Vitória. Eu nunca tenho esse aqui. Não, né? Esse é um caminhão, né? Esse aqui é mais raro de troço. Esse é um raro? É R$25. Nossa. Qual que você tá escolhendo, Théo? Eu acho que eu gostei mais de ele. Qual que é o nome dele? Imagination. Ó, muito legal. É um carro de corrida. Imagination. E o da Vitória? Ah, cadê o nome? Ah, HW Raidin Express. Ah, o Piero tem. Raidin Express. Que da hora, hein? Quem tem esse Hot Wheels, Théo? Piero Start. Piero Start tem esse Hot Wheels? Tem. Nossa, que legal. Ele tem dois caminhões. Ele tem dois caminhões? Aham. Que da hora. Galera, vou mostrar pra vocês. Dá um rolezão dentro da loja dos Hot Wheels aqui. Eu acho que essa é simplesmente a maior loja de Hot Wheels que a gente já viu na nossa vida. Galera, é isso. Vamos ver esses Hot Wheels. Vou mostrar pra vocês todos os modelinhos que tem aqui na loja, galera. Fica no vídeo que eu vou começar com os Hot Wheels. Mais normais. E depois a gente parte pros mais específicos. Os modelos mais raros aí, galera. Galera, a gente tá aqui na loja. É o Espaço Daicast. Só colecionáveis, galera. Os caras têm e-commerce. Eu vou deixar todos os dados na descrição pra vocês. E eles têm muita coisa. Tem muita coisa exclusiva. Inclusive, só eles trazem pro Brasil, pessoal. Essa é a verdade. Coisas de fora do Brasil. Você não vai encontrar em nenhum lugar se não for na loja do Espaço Daicast. Beleza? Eu vou filmar coisas extremamente raras pra vocês aí. Fica aí no vídeo. Olha só, galera. Tem linhas específicas. Olha que massa. Linhas específicas da... Ó, Jurassic World. Linhas da Chevrolet, ó. Linhas específicas Hot Wheels Trucks. Nossa, esse eu não conheço, galera. Esse eu nunca... Sincero, nunca vi no Brasil esse tipo de capa do Hot Wheels, ó. Galera, teve uma mudança aqui. Parece que o Theo mudou o modelo do Hot Wheels que ele quer. É um carro de ouro. Ele quer um carro lendário de ouro. Olha esse, mano. Nossa. Esse é um Chevrolet Belair. Chevrolet Belair. Muito bonito. Eu confesso que se meu pai mandasse eu escolher um modelo também, ia ser difícil. Porque tem muito modelo aqui, galera. Tem o Hot Wheels da Star Trek, galera. Olha isso. Hot Wheels de barco. Hot Wheels de guindaste. Hot Wheels do Mario Kart. Que legal. Pessoal, até eu tomei bobo com tanto Hot Wheels na minha frente, galera. Eu nunca vi tanto Hot Wheels assim. Tem até alguns clássicos. Coleção de minicarros aqui do Velozes e Furiosos, pessoal. E tem carros brasileiros também. Olha que legal. Tchau, tchau. Se inscreva. Se inscreva. Eu levei lá da Califórnia, pessoal. Que da hora. Pessoal, miniaturas gringas aqui. Só na loja da Diecast que você vai encontrar. Pessoal, sério, olha que massa é essa. Ela vem com elevador e ainda vem para você trocar os pneus. Vem com chavinha e tudo. Você troca pneus e rodas. Olha que da hora. E tem vários outros modelos. Tem a Kombi, tem a Ford Econoline. Essas Econoline tem vários modelos, várias cores. Galera, tem carro para fã de Coca-Cola. Tem vários modelos personalizados da Coca-Cola, galera. Da Fanta. Olha isso. Meu Deus. É muita coisa, galera. Você já viu tanto Hot Wheels assim, tudo junto no mesmo lugar? Eu acho que não. Se você conhece algum lugar, deixa nos comentários aí, pessoal. Olha esse do Mario, galera. Que da hora. É o Toad. Já firmei. É o Mario Kart sozinho. E esse aqui vem o Toad em cima do carrinho. E esse aqui do Toy Story, galera. Olha o Buzz Lightyear. Vem a navinha dele. Mudou? Agora mudou. Vamos ver agora. Qual vai ser o carro da Vespa? Legal. Esse vem o adesivo. Olha, ele vem printadão. Hot Wheels do lado. É um Corvette. É um Corvette. E a Vitória trocou também o dela? A Vitória... Barbie, Barbie, Barbie. Partiu com o da Barbie. Barbie. E é isso aí. O Theo tá indeciso, galera. Eu tô sentindo que ele vai trocar mais uma vez. E o Theo tá trocando pela terceira, quarta vez. Ah, sei lá. Já perdi as contas. Esse agora é um Chevro... Treasury Hunts. Esse é diferentão também, hein, Theo? Esse eu acho que é muito exclusivo, hein? Galera, olha que massa. Achei uma linha da Chevrolet aqui, ó. Mais caro ainda, R$260. É a Hot Wheels Tech. É da Chevy Trucks. São vários... São dez modelos. E também, ó. É da Mattel, Estados Unidos, galera. Que legal. Galera, sente só. O Theo trocou de novo. E o Theo ficou agora com o Batman. Batman, Batmóvel. Muito legal. É... O da Vitória. A Vitória ainda não trocou mais. É o da Barbie, né, Vitória? Ai! Só que eu gostei tanto desse carro. Porque ele é tão exclusivo, galera. E não tem desse aqui. Não aqui no Brasil com tanta facilidade. E ainda o preço tá muito bom. Então, esse eu vou levar pra mim. Pessoal, é o seguinte. Filmamos toda a loja pra vocês. E aqui é só um pedacinho. Eles têm um e-commerce gigantesco. Muitos itens. A gente só filmou os Hot Wheels, pessoal. Mas eles têm vários itens colecionáveis também. São especialistas em colecionáveis. Beleza? Então, qualquer dúvida, vai lá. Vai ter os dados dele aí. Mas tá aí, ó. Pra vocês. Vai aparecer embaixo. www.dyecash.com E vai aparecer. O dado certinho deles aí pra vocês. Entra lá no e-commerce e faça suas compras. Eu tô levando um pra mim. O Theo, um pra ele. Faltou um pra mamãe, né? Mamãe vai querer um Hot Wheels? Mamãe não quer Hot Wheels? Mas eu quero. Então é isso, pessoal. E esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. Até os próximos vídeos e... Valeu! 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 Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.